Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E agora também um novo canal, o Estação 4 Strings. Veja aí, quatro professores, eu e mais três professores, dois de violoncela, dois de violino. Estamos produzindo conteúdo como ninguém até hoje tinha postado na internet. E vamos revolucionar todos esses canais que tem, canais ótimos que tem sobre corda, sobre violino. Enfim, mas nós vamos revolucionar isso, vamos criar um conteúdo que não existe ainda. Tá bom? Pode ir lá conferir. Bom, se você gostar, deixa o seu like, compartilha, assina o canal, assina os outros canais, segue a gente no Instagram. Tá bom? Esse é o jeito que você tem de agradecer pelo vídeo, se você gostou. Bom, vamos lá. Hino 4-3-6 do Inário 5. Aquele antigo que, esse eu lembro, era o hino 4-2-0, né? Quem que não gostava de fazer... Tinha um baixo que era assim, no coro. Nossa, todo mundo amava, né? Então vamos lá, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Tinha um baixo que era assim, no coro. Bom, legal, mudou bastante. Não tem mais aquele baixo nesse hino. Que dica eu posso te dar aqui? Aproveitamento de ar, que eu falo em todos os outros hinos já. Mas assim, a maior dica eu acho que seria dedilhar, deixa os dedos presos, né? No coro. Cuidado, ele faz... Sol sustenido. Já faz a forma da mão do Sol sustenido, né? Usa o quarto dedo. Vai ficar mais fácil, tá bom? Usa o quarto dedo ali, Sol sustenido, Lá quarto dedo, Lá quarto dedo, certo? Daí, na segunda folha ali, onde ele faz... Nessa parte ele tem o Mi sustenido. Eu, eu não faço um, um, dois no Fá. Eu ponho dois, né? Ele faz Sol, Sol, Dó... Opa, desculpa, do Sustenido. Sol, Sol, Dó, Si, Um, Dois, Dois. Eu faço... Espero que você tenha conseguido ver aí. Tá? Eu faço um no primeiro Mi, dedo dois no segundo Mi sustenido. E aí, escorrego o dois pro Fá sustenido, tá? Nada de mais, mesmas ideias de pontuadas. Dica desse dedilhado. Deixa os dedos presos. Usa o quarto dedo ali, no Sol sustenido, pra soar melhor. Só uma questão de timbre. Você vai gostar. Se você tá gostando...